Oi! Boa dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo. Aqui agora de noite, estamos no sábadozinho, à noite, umas 8 horas, mais ou menos. Gente, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês. A minha... Eu comprei umas roupinhas de cama, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, vou mostrar pra vocês. Comprei essa aqui. É saia para cama box casar. Bom, tá dizendo cama box. A minha cama não é box, é uma cama normal mesmo, é cama mesmo. Né? E eu comprei uma saia que é isso aqui, ó. Que eu tô até na cama, só que é da podecida que eu comprei, ó. Essa aqui também que eu comprei. Jogo de cama abordado em inglês. Deveu o tempo que eu ouvi a palavra abordado e lembra a riqueza, gente. Que coisa, né? Ó, eu também comprei esse aqui, ó. Porta pra visqueiro. Também show de pó. Gente, ai meu Deus, eu tô pensando se o YouTube não aceitar esse vídeo não vai dar nem como me fazer de novo, porque eu vou abrir as coisas e tudo. Vou ficar bem confortadinho. Tô brincando, ó. Tô do calor. Vou ficar... Ai meu Deus. Bom, pra começarmos a forrar aqui minha caminha, eu tenho que tirar esse aqui, gente. Então, repara o colchão, gente. Esse colchão aqui eu comprei. Foi uma... Assim, foi uma das coisas que eu comprei que eu tava precisando demais no colchão. Antes eu dormia num sofá cama que eu comprei que foi uma das coisas que eu comprei sozinha, assim, na minha vida, que foi um sofá cama que eu precisava de um lugar pra dormir que eu dormia no chão, né? E aí, eu comprei um sofá cama porque, tipo, dormia um tempão nele. Só que eu comecei a achar ele muito duro. Entendeu? E aí, eu fiquei com vontade, pô, eu queria uma coisa mais... Mais macia e tal. Aí, eu pensei, pô, vou comprar um colchão. Um colchão bem fofinho, né? E aí, como que se diz? É... Aí, eu peguei e comprei. Pô, acho que foi R$500,00. Esse colchão. Ele é muito bom. Ó. Muito bom mesmo. Ele tá assim, gente. Eu falei, ele parece sujo. O rei, eu vi o ele mais um ano. Ele é por isso. Sabe como que é, né? Eu queria que eu comecei a comprar uma cama box e estou pensando ainda. Mas, vamos botar. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui. Gente, que chique. Ai, meu Deus. Eu nunca... Dá até pena de botar nesse colchão. Mas, isso, eu peguei para isso. Vem até comer. Caramba, vem tudo isso. Meu Deus. Vem um monte de coisa. Vem um monte de coisa. Meu Deus. Vem até esse negócio de botar de almofada. Ah, eu comprei. Olha, eu comprei. Eu não sabia. Meu Deus. Que legal, gente. Vai para lá. Vou colocar aqui. Olha como eu vou colocar. Eu estou até perdida. Não sei mais o que é. O que é para lá? Ah, eu acho que bota esse. Vamos lá. Calma. Acho que bota esse primeiro. Isso aí. Isso, gente. Não fuja nenhum. Eu estou fazendo aqui. E vai dar para fazer muita coisa. Vamos botar esse primeiro. Gente, onde bota? Ai, meu Deus. Ah, tá. Entendi, entendi. É de casal dá. Às vezes, eu compro... Eu compro coisa que nem... Nem é de casal. Fica confundindo, às vezes. Gente, eu vou ter que tirar essa saia. Não vai dar. Essa saia de cano, eu vou tirar. Porque se não me atrapalou. Isso aqui. E esse aqui. Gente, vai ficar coisa mais linda. Só muito lindo, né? Eu tenho... Agora eu vou ter que... Não vou... Eu vou ter que ter cuidado para não sujar, né? Eu tenho pouca roupa de cama. Vou falar para vocês. Meu sonho era ter várias roupas de cama. Eu só não tenho direito meu. Eu falo assim... Eu vou comprar essa. Eu vou comprar essa. Mano, eu sou muito desleixada. Muito, muito. Sério. Muito. Ai, eu tomei a perna. Ou o colchão é... Ai, minha perna. Ai, meu amor. Ou o colchão é grande. Deixa eu ver aqui. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, meu amor. Ai, seu amor. Eu vou botar... Ai, como que é que tivesse tão bonito? Vou botar... Eu sei que eu comprei novo também. Deixa eu ver esse aqui também. De novo. Agora, vamos abrir esse, gente. Sério. Vamos abrir esse. Que lindo! Olha que lindo que é. Gente, será que eu uso esse? Porque, tipo assim, veio com o negócio, né? Veio esse. Veio quanto? Veio um... Ah, veio só um de casal, de que vim, eu acho. Eu acho. Ah, que bom que veio um, né? Porque... Ah, não! Veio dois. Veio dois, gente. Vamos botar, vamos botar. Gente, não tem medo de falar, gente. Eu não vou colocar tudo. Ai, que lindo, gente. Olha que lindo. Ai, meu Deus. Deixa eu ver esse. Gente, tomara que o YouTube deixe esse vídeo. Sabe por quê? Porque eu abri um monte de coisa. Eu abri um monte de coisa e... Enfim. Ah, se o YouTube não deixar esse vídeo, eu vou colocar no outro canal. Simples assim. Gente, então, meu Deus, é esse. Que lindo. E eu acho que eu estou fazendo... Calma, não está calma nessa hora. Vamos botar aqui. Isso aqui. E assim, olha. Você não pode tapar com isso? Para que eu não queria esse se eu tenho esse de baixo? Ah, por causa que fica bonito aqui. Ela renda. Esse aqui não tem. Entendeu? Deixa eu ver. Deixa eu tirar aqui. Gente, nem vou ficar lá no couro de tomar um banho para não comer banho. Eu não quero sujar isso. Tchau, tem coisa que eu comprei também. A marca está para lá. Que é um negócio que bota assim... Esqueci o nome. É uma câmera, deixa eu ver aqui. Dá tempo. Que é um negócio enrolado. Parece uma minhoca enrolada. Não sei se você já viu que bota assim em cima. Tipo assim, se vocês forem em casa da Bahia se você for nesse lugar que veio de colchão, cama, vocês vão ter um negocinho aqui enrolado assim. Eu comprei dois, só que eu comprei, veio sem plástico e sujo. E está para lavar. Eu não sei nem como eu lavo isso. Vou botar dentro da máquina, né? Eu acho. Só o... Né? A única opção, né? Que é... Bom, o lixo não ficou assim. Eu ia botar a saia, mas não vai dar tempo. Talvez eu faça um vídeo colocando a saia. Né? Do... Daqui. E ficou assim, gente. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Meu Deus. Eu vou guardar aqui no baú. Eu tenho um baú aqui. Olha, deixa pra vocês. Esse baúzinho aqui, ó. Esse baú aqui, eu vou guardar aqui. Aqui tem outras coisas, ó. Tem... Tem... Almoço, 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 almoço. Esse aqui é uma saia branca. Mas a saia branca, ela não vai combinar. Não. Não. Bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aí, deixa o seu like. pra você que ficou até agora aqui, gente. Fui muito feliz. É isso. Acho que eu vou fazer uma parte 2 colocando a saia aqui da minha cama. Então é isso, gente. Bom sábado a todos. Já já eu volto. Beijo.